Música E aí, Futashka! Tudo bom com vocês? E gente, eu estou um pouquinho chateada Oi! Oiê! Porque eu tava gravando o vídeo agora O meu vídeo desse Só que aí, assim, eu tô andando de patins, sabe? Com a minha amiguinha Rafaela, tem um canal Rafaela Nola Guz, vou tentar deixar na tela e na descrição E assim A gente tá gravando Andar de patins Com o pau de selfie, sabe? A gente tá segurando a celular lá no alto E aí na hora que eu vou dar giro assim de patins Uma hora que eu dei um giro, meu celular voou Do pau de selfie Voou e botou na parede e saiu a bateria E não salvou o vídeo Então estamos aqui pra gravar de novo Voltei É que a gente, olha, deixa eu falar um negócio Ele quer fazer muita graça Ele quer fazer muita graça e ele não sabe os perigos que tem Então nós estamos aqui na ponte Filma essa parte aqui da ponte Olha, patins É, não dá pra ver Aqui, ó, bateu aqui Então ele quer me sentar Comente aí e fala assim, sabe? É, é que tipo assim Eu vou dar giro E aí meu celular bateu na parede Ai, a bateria saiu Dedé, que gravou aqui de novo Olha, giro Uuuu Uou A Ravel também sai da gira Ai Gravou isso, né? Gravei Gravou O celular bateu no nome dela É que ele tem que bater na tampa Não, não, isso não acho que nem Nem nada, sente Calma Como eu já disse no meu penúltimo vídeo Antes daqueles avisos Ah, minha coisa preferida é andar de patins Então eu tô aqui Pra mostrar pra vocês como eu sou magnífico Andando de patins Eu sou melhor, viu? Ah, é Bem melhor Olha, vamos mostrar corrida, vai Não Eu tô sem meia Ela disse que eu sou a verdade em casa E eu tô muito triste Porque hoje mesmo eu comprei um carimbo Um carimbo de tigre E aí eu perdi E aí agora eu perdi meu vídeo Tô muito triste Ninguém gosta dele no mundo Ah, ninguém É melhor que você usar tu gosta Só que assim, gente Eu adoro andar de patins Mas não tem o que eu sei É girar E andar Assim É, não sabe Mais ou menos Eu aprendi uns patins novos Para aí Andar com o pé Tira esse vídeo Nossa senhora, tá bom É técnica da cara da Rafaela Técnica Técnica, é Espera Uh Vai, grava aí, mano Calma, grava Para patinadores não profissionais Igual eu Vou dar o giro Dio, senti aqui Viram, ó Você abaixa assim Uh Grava aí, eu tentando Agora a gente vai ver o Fabio tentando É assim? Você ajoelha E fica assim, ó Olha aqui no mim Ó Sim Também você andar de costas Ah, e daí Ele Ele é muito competitivo Sabe o que aconteceu? Ah Eu aprendi a andar de costas E ela mandou no nosso grupo Eu aprendi A gente tem um grupo lá na teatro de costas De patins De patins Aí eu mandei lá no grupo Olha, eu aprendi a andar de costas Ele na mesma hora foi tentando até conseguir Ele é muito impedioso Não, tipo, eu sou muito competitivo Se a Rafaela Eu sou muito competitiva no negócio de patins Se a Rafaela aprende uma coisa Eu falo assim Ah, não, tem que aprender Tem que aprender mais alguma coisa também Melhor, né? Eu sei Eu sou muito competitiva com essas coisas A minha teoria não é uma louca Tipo, a gente também joga o joguinho Chama Chama e Surves Aí a Rafaela assim Bati meu recorde Eu assim Ah, não Tem que bater também Fui lá e bato pra mais cem mil Gente, eu sou muito assim Isso é inveja Não Oi Coisa linda da minha cidade Esse era um negócio que não era pra ter gravado Mas agora a gente tá gravando É tudo bem Vamos gravar? Sim! Ai, velhão de costas Olha pra gente Eu sou bom, gente Eu vou bater minhas costas na parede daqui a pouquinho Gente, eu vou mostrar pra vocês Filma aí, Rafaela É amiguinha, por favor Vai, vai, grava Caiu, chupa É só começar a gravar Ele cai, mas não é assim, gente Ele é bom Nem bom quanto eu Mas é bom Para de ser inveja Mentira Eu comprei patins Olha aqui Eu comprei patins em 2014 E eu nem conhecia ele E ele comprou patins em 2015 Sem a dó, né? Sem a dó Bom, gente Eu tô gravando agora Esse finalzinho de vídeo Porque assim A Rafaela sempre tá gravando, tá? E assim É que assim Gente, esse vídeo pode Eu não sei quanto tempo que deu Porque foi dividido em várias partes Depois eu vou ver na edição Mas assim Pode ser um vídeo bem curtinho Assim, porque foi só mais um vlog diário, né? Destinando de patins Aqui na minha praça Na minha praça A Rafaela A Rafaela disse isso no vídeo dela também Mas assim Então esse foi só um vlog diário Eu queria pedir o like de vocês Também queria pedir Pra quem não foi inscrito no canal De se inscrever De compartilhar esse lindo canal Esses lindos vídeos Que tem nesse canal Pra todo mundo que você conhece Pra todo mundo que você conhece E é isso, gente Falou E até Depois Depois Tchau Tchau Tchau